Fala Marujos, se liga como é que foi essa correria da reforma da carretinha e como uma simples reforma pode ser um negócio complexo com o caminhar dos dias. Dá uma olhadinha aí pessoal, meu tem novidade vindo aí para o canal, não vou dar spoiler cara, mas o objetivo do canal vai começar a ser cumprido depois que eu contar essa novidade para vocês, nos próximos episódios, vamos só lapidar mais umas coisinhas aí, mas tem coisas boas para a gente estar contando para vocês aí, fechou? Acompanhe a correria da reforma da carretinha enquanto isso e em breve a gente está no mar novamente com vocês. Se inscreve no canal, já deixa aquele like, valeu galera, é nóis, fui! Depois você joga esse fio, liga o piscar-alerta. É, direito ou esquerda? Piscar-alerta. Peraí. Agora você fecha a porta e joga esse fio por cima do retrovisor aí para ele vir um pouco mais para cá. Peraí. Foi! É, rapaziada. Estão pensando que fazer elétrica da carreta é simplesinha, não é, sempre tem imprevisto, cara, sempre, não tem jeito. Bora correr atrás umas lampadazinhas. E aí, o que vocês acharam do episódio de Bora Bora, top? É, estou aprendendo a usar a câmera, vamos ver se a gente aprende a lidar direitinho com ela. A cachorrada é foda, mano, tem que tomar cuidado. E aí, o que vocês acharam doido hoje no mundo, cara? Você é louco? Onde é, Fabinho? Beleza? Como é que tá? Conheci, porra. Beleza, rapaziada. Beleza. E aí, Gaguinho? Boa. Boa. Agora vai rolar a festinha junina. E... E... Ué, show de bola. E aí, Gaguinho? Oi, Gaguinho. Aí, pessoal. Vem prestigiar aqui, pô. O cantinho nosso aqui é bem legal. Tô dando um rolezinho mais pra... mostrar pra vocês mesmo. Fala, Carioca. Beleza? Vem prestigiar aí a cultura kaiçara. A galera tá sempre... de braços abertos aí pra receber cada um de vocês. Fechou? Já deixa aquele like aí. E aí, boa? Já deixa aquele like aí e se inscreve no canal. E aí, pessoal. A carretinha tá aqui, ó. Muita coisa pra fazer ainda. Pintura. E aí, pessoal. E aí, Marujos? Chegaram os parangolé aqui, hein? Luizinha de placa. Bivolt. Ela é... Não sei se é bivolt, né? Quando é... 14 volts e 12. Tem uma chavinha lá que você liga. E aqui tá a luzinha de ré. Aí, galera. A gente tá finalizando o processo da carretinha, né? E aí, depois a gente vai jogar o barco em cima da carretinha. Só que, nesses dias, choveu. E ó o barco como tá, ó. Cheio de água, tudo. Eu vou ver se eu pego o macaco do meu carro. Levanto o barco. Aqui na ponta. E a água começa a esgotar no bujão lá atrás. Aí, galera. Comecei a operação aqui. Então, o que eu fiz? Coloquei um monte de sacolinha ali pra não judiar tanto do casco no meu macaco do veículo. Já reforcei aqui com um borrachão. Conforme eu vou levantando aqui, eu vou calçando desse lado. Caso dê algum problema e o barco caia, tá calçado com borracha aqui embaixo. Sacou? Todo cuidado do mundo é pouco, pessoal. Galerinha, o barco já tá em cima da carreta. Bora lá ver. E aí, Fran? Tá bem? Vem aí. Beleza. Vem aí, galerinha. Fala, Marujos. Fiozinho aqui em casa. A floresta lá atrás. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É muito importante fazer a manutenção da sua carretinha. Isso evita acidente, um monte de coisa. E já deixa aquele like. Tem uma novidade importante chegando pra vocês. Não vou contar agora. Essa vai ficar pros próximos episódios. Já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Espero que muito em breve a gente esteja no mar navegando. Esteja menos frio. Tá frio pra caramba aqui, cara. E, pessoal, segue a Casa Velho do Rio. Arroba casa.veio.do.rio Pra vocês se hospedarem aqui com a gente. Navegar um pouquinho. Fazer comidinhas e coisas deliciosas aqui. Fechou? Tamo junto. Uh!